Eu ofereço dois mil reais pra pessoa que conseguir levantar essa barra com uma só mão. Eu consigo. Ai, ai, ai. Você, moça, conseguiu levantar esse peso? Piada. Ei, menino, acho melhor você ir pra casa descansar. Você não dá conta disso, não. Moça, você não consegue nem ficar de pé com o vento que tá batendo em você. Você vai dizer pra mim que consegue levantar essa barra? Moça, pra você conseguir levantar essa barra, você precisa ter esse aqui, ó. Músculo. Aqui, ó. Isso aqui que você precisa. Ei, mocinha. Dá licença, tá? Deixa pra quem tem força como eu. Tá bom. Você acha que você consegue? Então quer dizer que eu vou ganhar dois mil reais pra levantar essa barra aqui? Isso mesmo. Dois mil reais. Moça, eu tô achando muito fácil. Tem como colocar mais peso, não? Senhor, eu acho que esse peso é o ideal pro nosso desafio. Tá bom. Do jeito que você quiser. Pera, só um minuto. Eu creio que quem deve levantar esse peso é essa moça aqui. Ai, ai, ai. Olha aí. Moça, essa menina aqui não vai conseguir levantar isso aqui nunca. Eu posso, sim. E digo mais, eu aposto duzentos reais que você não consegue pegar esse peso com uma mão só. Eu consigo, viu, moça? Ainda falo mais. Eu dou conta e te dou cem reais que eu consigo levantar essa barra sozinho com uma mão. Tá, tudo bem. Toma aqui a minha parte. Tem alguém aqui que vai perder duzentos reais hoje. Bom, tá todo mundo de acordo? Eu vou ganhar mesmo e eu nasci pronto. Pois bem, já que estão todos de acordo, vamos começar. Então bora, né? Eu não vou nem me aquecer pra pegar esse peso. Preto com medo, dá licença. Não, 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 não. Bom, o participante número um acabou de perder, né? Maninho, cadê a sua força? O que aconteceu? Não, Maninho, deve estar acontecendo alguma coisa de errado aqui. Você me conhece, eu tenho força pra levantar três barras dessa aqui. Só pode ter um truque. Maninho, faz assim, ó. Deixa aqui o mestre, vai levantar esse aqui. Bom, já que o participante número um não ganhou, eu vou te devolver seus duzentos reais que você tinha apostado. Ele achou tanto que ia ganhar esses duzentos. Ó, eu só não consegui levantar, simples assim. Você pode até ter conseguido enganar aquele bobão ali, mas eu, você não vai conseguir não, viu? Pois bem, eu aposto mais duzentos reais que você não consegue levantar essa barra. Perfeito, vamos fazer melhor. Eu vou apostar mais duzentos reais que eu dou conta de levantar essa barra. Maninho, Maninho, para com isso. Faz isso não, você vai perder esse dinheiro, cara. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, vou te dar logo um toque. Eu não vou te ajudar a inteirar o dia do alugão, não, tá? Fica tranquilo, confia. Não é porque você não deu conta que eu não vou dar conta. Dá licença, por favor. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Vou ativar meu modo monstro agora. Eu acho que você não dá conta, hein? Mas se você quiser, pede ajuda para o seu amigo, assim você não perde duzentos reais. Não, Maninho, só pode ter alguma coisa errada com essa barra. Pera aí, vamos. Vamos tentar mais, mais aqui. Não acredito. Tem alguma coisa errada com isso aqui, não é possível. Nós dois não conseguimos pegar isso aqui, eu pegava isso aqui com a mão. Ou talvez você só não seja tão forte como imagina, né? Aí, tá vendo? É isso que dá, você é tão autoconfiante assim. Já que você é tão autoconfiante assim, por que você não levanta a barra, então? Levanto mesmo. E com mais peso, se você quiser. Uma nerdinha igual você. Olha aí, irmão. Ela falou que vai conseguir. Nem eu e você conseguiu. Você com essa estruturinha aí vai conseguir levantar esse peso? Para de graça, por favor. Ó, Maninho, acho melhor ela nem tentar aqui, tá? Porque depois ela tenta levantar esse peso aqui, se machuca, ainda vai dar trabalho para nós dois. Maninho, o que você acha? A gente vai apostar mais dinheiro para a gente tentar recuperar o que a gente perdeu? É, na verdade, tecnicamente, quem perdeu foi você. Mas eu não vou mentir para você não. Ô, esquisitinha. Eu duvido muito que você levanta esse peso. Eu vou apostar 400 reais que ela não levanta. Nós vamos recuperar tudo isso, tá bom? Eu aposto 400 reais. Pois bem, eu aceito a proposta. Hum, ó, vou te falar uma coisa. Se eu perder essa grana, você vai dar um jeito de recuperar, tá? Eu não, já perdi o meu. Por que você não vai perder o seu? Negativo, Matheus. Esse dinheiro é para me pagar água, energia. Você acha que eu vou ficar sem luz em casa? Tem uma condição. Se eu conseguir levantar esse peso, vocês dois vão ter que me pedir desculpa. Tá bom, moça. Então vai, levanta o peso. Caso você não der conta do peso, estiver muito pesado, a gente chama uma ambulância para você. Que vergonha, hein? Vocês dois, homens formados, deviam ter mais humildade. Olha a grossura do seu braço. Você acha que vai conseguir pegar um peso desse? Nem eu, meu amigo, conseguiu pegar. Você vai conseguir? Você tem que ganhar uns quilinhos primeiro para conseguir pegar esse aqui. Ah, Marinho, mandou bem. Bate aqui. Então tá bom, então. Hum, 20, 30, 60, 30. Eu acho que dá. Dá mais ou menos. Vai ser fácil. Olha, não me responsabilize se vocês quebram a toda não, tá? Mas isso é impossível. Bom, então temos uma vencedora. Bom, aqui tá os 2 mil reais do desafio e os 300 reais da aposta. Olha, não tem explicação aqui. Deve ter alguma maracutaia aqui. Não tem nenhuma maracutaia não, tá? Vocês tiveram a mesma oportunidade que ela. Isso é pra vocês verem que força não ganha de inteligência. Vocês acharam o quê? Que a caçoar da minha cara só porque eu sou mulher e magra ia ficar por isso mesmo? É, né? Acho que a gente tem que pedir desculpa, né? Mas pede aí, pede aí, pede aí. Vai, vai, vai. Isso tá certo, Marinho. Moço, me desculpa. Eu te julguei mal e eu aprendi a lição. Não devo julgar as pessoas pela aparência. Tudo bem. Ó, esse aqui é seu. Moço, mas isso foi uma aposta. O quê, rapaz? Pega logo esse dinheiro. Você tá cheio de quanto pra pagar. Calma, viu? Eu também vou devolver o seu dinheiro. Desculpa, moça, ter te julgado, tá? E fico muito agradecido de você devolver meu dinheiro também. Mas, tira uma dúvida minha. Eu tô muito curioso. Que academia que você faz? Não, eu não malho em nenhuma academia. Eu só estudo física. Ah, tá explicado, então. Você faz educação física, né? Educação física, Maninho? É física. Faísca? Faísca, né? É legal. Tem essa matéria mesmo, faísca. Mas aqui é só o ponto de equilíbrio mesmo. Maninho, você tá querendo encarar o desenho pra você, os vetores, as coisas sobre a física? Ai, quem é você pra ficar me tirando, Maninho? Você nem conseguiu levantar a barra. Agora quer ficar pagando, sabe, pra mim, negócio de física, faísca, sei lá. Eu vou deixar vocês dois se entenderem aí, porque eu tô quase atrasada pra minha aula de física. Eu não sou burro do jeito que você falou, não, tá? Eu sou muito inteligente, tá? Eu entendo muito bem de física. Ah, e ó, da próxima vez, vê se usa mais isso aqui, ó. É. Mas, Maninho, já tá indo embora. Mas, peraí, cadê meu dinheiro que você disse que ia devolver? Maninho, não adianta ficar chorando no leito da ramada, não. Você perdeu a aposta. Mas, Maninho, como é que vai fazer pra mim pagar a conta lá de casa, a energia, a água, tá pra cortar, cara? Maninho, infelizmente é cada um com o seu problema. Mas agora que eu lembrei, tinha uma ideia. Qualquer coisa você usa faísca pra pagar a conta. Mas, Maninho, ela falou que não é faísca, é física. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.